Na especialidade de ginecologia, é imprescindível que todas as mulheres, a partir do momento que começa a primeira relação sexual até o término da sua vida, enfim, ela realiza as consultas anuais, pelo menos as consultas anuais, que são as consultas preventivas, que é a coleta do Papa Nicolau. Anualmente, todas as mulheres devem realizar o exame preventivo do câncer do colo uterino. Esse exame é fundamental, mesmo que a mulher não esteja sentindo absolutamente nada no início da sua vida sexual, ou mesmo no início da puberdade, essas consultas são extremamente importantes, porque o ginecologista vai passar todas as orientações das prevenções das doenças sexualmente transmissíveis, dos métodos contraceptivos, das vacinas que já devem ser iniciadas na própria infância e na própria adolescência com o intuito de prevenir determinadas doenças sexualmente transmissíveis. Numa fase mais avançada, quando a mulher se aproxima dos 40 anos, também deve ser iniciada a prevenção do câncer de mama. Logicamente, além do exame, do autoexame que a mulher realiza periodicamente, ela tem que procurar o seu ginecologista a fim de que suas mamas sejam examinadas e que nós venhamos a solicitar os principais exames de mágico, no caso a ultrassomografia e a mamografia. Então, todos esses exames são importantes. A partir de uma certa fase, uma fase um pouco mais avançada, no período do climatério, o menopausa, o ginecologista, como sendo o clínico da mulher, além dele focar especificamente na especialidade, cabe a ele orientar nas outras afecções nessa fase da vida que ela está sujeita. Ou seja, a prevenção cardiovascular, procurando um cardiologista, as principais afecções do aparelho digestivo, que também ela deve realizar, e que o ginecologista, ele mesmo, pode realizar, solicitar esses exames, como também cabe a ele encaminhar determinados especialistas nessa faixa etária para que faça o seu seguimento. Nós abordamos a mulher como um todo. E como define, muitos definem, o ginecologista é o clínico da mulher, né? Ele não é apenas, ele não vai só abordar a especialidade em si, mas o contexto geral.